Foi visto pendurado numa fiação elétrica de um poste de energia no bairro da Graça, aqui em Salvador, na manhã desta segunda-feira. O caso foi flagrado por moradores da localidade, que é uma das áreas mais nobres da capital baiana. O suspeito é assim que a gente tem que chamar, né? Ficou deitado e pendurado, parecia que estava fazendo rapel aí com a fiação. Isso para roubar, levar os fios. Segundo a Prefeitura de Salvador, apenas no primeiro trimestre deste ano, foram 165 ocorrências de furtos de cabos. Totalizando aí um prejuízo que nós pagamos de 325 mil reais aos cofres públicos.